o chave é isso da rodada escadão escadão tem área olha o boot paradinho o aracinho para cima dele porra o bumbum perdeu 30 isso é uma morte iminente eu também escada 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 não popou não popou são grobo um dia banana banana é ruim demais mano é horrível cara não é filha dos cara não mano planta b ai dentro 3 caixas 3 caixas ar 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 prepare no ar 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 saiu bem na hora ar a sua frente 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 não vou clipar porque ficou muito feio nunca perdeu nunca perdeu ai caraca eu podia fazer outro videozinho daquela mas ficou muito feio muito demorado isso ai aquele tiro que você errou a equipe bravo venceu filhos da mãe do caramba inicio da rodada não 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 foi negativo ai ah ah mais um mais um mais um mais um mais um mais um atrasada atrás cagado, atrás cagado, pula mais, pula de novo, pula de escala, ele não sabe que você ta ai não ai caralho atrás cagado, atrás cagado, foi paredão, paredão sigo, sigo pulando ta ali, primeiro slot ta ali, ta ali, ta ali de volta, primeiro slot nossa sangrou ai né ta lá mano, ta lá a mira ficou toda aberta check out a mira ficou toda aberta onde torna ta? ta aero 20 minutos depois na cara no pot japonês na cara no po pot conhece po pot conhece po pot é a do tempo dos carlos esse ai vamos jogar um iron sight peido não é peido sim, vou editar ah não mano tem paredão ta tomei vento pô caro caiu ta num jato hein moleque piso groto ta rolo meu 3 manhã 3 manhã 3 manhã azul cone tecão 360 360 360 meia aberta subiu meia moça 360 360 no azul no azul no azul vamos rodar arca tonada arca tonada aaa que não botei o pau caique ta num jato tá no urbo rodar pegou o cheezinho do penins da rodada é meu moleque vai ai paredão 1 não tem nenhum marrom ah o cara no paredão mano vai ai vagabundo ah mas eu ganho de lado mano esquina esquina ai ai rajadão bote ai escala sua frente mano rajadão ai moça ah não o cara lá no rosa mano meu deus do céu sou flippant sou flippant vou rodar vou rodar clipei iiii hehehehe tá vendo cagado mano tô de paredão single tem um esgoto salário tem um esgoto tem um esgoto seja jogando vc cam on ele vai muito importante ran detecла em detecla de o pessoal não faça ideia de onde ele tá ó 20 perdeu 40 só na queda pegar atrás do cara é necessário olha o nosso pegue mais vinte mais quarenta agora perdeu vai com vinte agora só ai no ta com quarenta de hp quarenta de hp dois tirinhos encaixa agora o arbalinho encaixa agora o arbalinho pra testar um negócio aqui boa porra venceu caralho inicio da rodada ai caralho ta carona bora paredão pra ninguém uuu be back be back be back be back nossa nossa que tapa que tu tomou meu deus cara não vou falar onde que ta como é que vocês não viram cara vai se fazer ele ta no paredão ele ta no paredão e eu marcando a a aqui eu te falo na a abertão no paredão eu tava muito aberto ali pra eles marcando a porra da a e ai passou ninguém pra ele não tem esgoto ai tinha embaixo do buraco e ptz desgraçado de macros de pt cara só clica o dedo dele bug a mira bug a mira bug a scope meio xande a bomba foi plantada a bomba foi plantada tem a tem buraco xande boa razo qualidade qualidade single single e 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